Olha, o Batalhão de Trânsito homenageou 100 personalidades entre militares e civis com a medalha Guardião Rodoviário. A honraria é um agradecimento aos parceiros que fazem parte da história do Batalhão de Trânsito, como a TV Vila Real, que sempre apoiou as ações realizadas em prol da segurança pública. Ali, ó. Essa solenidade aqui no pátio do Comando Geral da Polícia Militar com a BPM Trans tem uma importância muito grande, não é? Primeiro pela data, 22, porque foi em 22 de 2010 que o BPM Trans foi reativado. São 12 anos e claro que a solenidade, ela marca essa importância da data, não é? Da reativação do pelotão e claro, a parceria com os amigos. Por isso, esta medalha Guardião Rodoviário BPM Trans é no comando do Tenente Coronel Adão César. Como diz o lema do batalhão, o slogan do batalhão de trânsito é, trânsito seguro, nós fazemos. Esse nós, ele é para todas as pessoas, desde o cidadão, desde o pedestre, desde o condutor que hoje está rodando, que está andando com o seu veículo, com a sua moto, ou o pedestre, aquele pedestre que atravessa na faixa. Esse cidadão, esse condutor, essa pessoa que respeita as ergas de trânsito, o policial militar que faz a fiscalização, os parceiros, a equipe da imprensa, a TV Vila Real, que também cobre as nossas ações do batalhão de trânsito, que informa os condutores a respeito dos desmandos, ou a respeito das ergas de trânsito, ou até mesmo aqueles que orientam na questão da educação do trânsito, porque a TV, ela é, sim, um parceiro e é um veículo de informação muito grande na nossa sociedade, todos esses são responsáveis por um trânsito seguro. E hoje nós estamos comemorando 12 anos da reativação do batalhão de trânsito, quando ele então se tornou o batalhão de trânsito urbano e rodoviário. Outora era o batalhão de trânsito e a polícia rodoviária estadual. Hoje nós atuamos em um só. Os números são extremamente eficazes, extremamente significativos. Foram 100 personalidades entre militares e civis, 100 personalidades, 100 pessoas agraciadas com esta medalha. Claro que, tirando aí a parte do militar, que já está inserido no batalhão, para a pessoa de fora, que é um parceiro, a medalha representa muito. Nós ficamos muito felizes com esse reconhecimento, com essa medalha do guardião, do mérito rodoviário. Essa medalha significa uma conquista, uma ajuda, um recebimento de algo pelo qual nós trabalhamos, nós contribuímos. Esse é um reconhecimento das instituições públicas, no caso, o batalhão de trânsito, e do trabalho que o Grupo Gazeta, em especial a TV Vila Real, vem desenvolvendo em prol de um trânsito mais seguro e consciente. Diante das campanhas que são realizadas de prevenção, diante das reportagens, e que são alertadas no intuito, realmente, de mostrar à população do seu papel como cidadão de um trânsito cada vez mais seguro. E é o papel de cada um de nós, nós que fazemos o trânsito. E a gente fica honrado por esse reconhecimento, e a gente quer agradecer, de fato, e fortalecer essa parceria que já existe com a Polícia Militar e a TV Vila Real há anos. É mais isso do Roberto Garcia, com apoio do Alessandro Macedo e do Fernando Moreno, para o Cadeia Deles. E a gente fica com a Polícia Militar e do Fernando Moreno, para o Cadeia Deles.